Oferecimento Nova Era Games Jogos em Mídia Física e Digital Pichal Informática Os melhores computadores do mundo Pelos menores preços do Brasil Links na descrição Sam I Am Aí tu saiu da prisão Agora tu tá sem nada Compra a picaria e tá maluco Onde comprei esse maluco? Aqui ó Fala galera, Sam aqui com vocês E bem-vindos de volta no Armatriz Tec Stun Life Tô aqui com os malucos aí O cara saiu da prisão agora Tá procurando emprego Tá com o nome sujo na praça Ah, agora sim Comprou picareta já? Pobre Comprou picareta logo aí, cara E vamos embora Cadê o preso? Preso vai fazer o que, cara? Preso Vai junto, velho Tem três lugares, cara No helicóptero, não tem mais Ou quatro? Não sei Fala que tem três Vou trabalhar diamante aqui Qualquer coisa vai um pendurado aqui, ó É, né? Cabe mais um aí? Cadê o preso? Preso! Bora lá, preso! Tá, 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 tá Preso! 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 Seu criminoso! Vambora, cara! Caralhão! Por que o céu vai ficar surto? Cheguei, vacilão! Acho que não vai, cara Acho que só três lugares menos Ah, entrou sim, cara Senhoras e senhores Sejam bem-vindos no voo 3455 Cocô de destino diamante Vou formar tudo Não deixa nada Bom, deixa eu apontar Para o diamante Exatamente o lugar Exatamente O lugar Vambora! Onde está? Nossa, céu coberto, hein, cara? Não mexe no webcam, cara Não mexe no webcam Não mexe no webcam É, quem está na frente comigo Vai não ficar mexendo no webcam, não Trax, eu sou Vip Tem uma câmera embaixo do webcam, cara Que loucura É, isso aí é webcam, cara Dá para ver aqui dentro do webcam, cara Vai, desce, desce, vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar vagabundo Vai, 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 vai Tem assaltos aqui, é? O dia inteiro, o tempo inteiro 24 horas Vai chamar de Skype, então Mas eu vou falar só por ter essa Sai, sai, maluco Vai ficar preso Vambora Nossa, está chovendo, cara Ih, cara Eu tinha licença Por que que eu não estou sem licença, cara? Morreu, será? Nossa Não, não morri Estou com a minha roupa, velho Ah, derrota, cara Cadê a polícia, cara? Polícia é assim, metade é corrupto, metade não faz nada Queria ver se a gente chama a polícia para provocar um pouco Alguém com o helicóptero dá medo para a galera aí Bom, vamos tentar vender diamante assim sem cortar mesmo Opa, tem um carro aí baixo Não dá A polícia A polícia Tem Só uma passada de tempo de diamante feio Vai dar em torno de 400 mil Nossa Eita Corre, velho Eu acho que era o cara que eu encontrei na prisão Ele disse que ele ia explodir um carro Uma cidade, por causa Eu acho que é ele É tudo bom Olha o cara que eunderia aおお A polícia Queira É tudo bem Música Não pegue a polícia Por que você me pegue? Por que você está me pegue? Por que você está nos churrando? 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 O que é isso? O que é isso? Olá, polícia! Por que você atrasa a polícia? Nós estamos voando! Nós não temos a arma Por que você atrasa a polícia? Aqui é o piloto Eu vou resplendê-lo Para o segurança Nós estamos bem, polícia Nós estamos bem, polícia Nós estamos bem, polícia Nós estamos bem Nós não temos... Olá, polícia Olá, polícia Como você está? Ele está voando o helicópter O que? O helicópter? O que está errado com o helicópter? Ele está voando Eu posso voar? Ele está voando o helicópter? Quem estava voando? Me! 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 Com licença! Eu estou voando você! Eu estou contando! Eu estou contando! Podemos voar aqui? Não podemos. Onde podemos voar? Você não pediu permissão. Oh, eu entendi. Eu preciso permissão para voar. Eu não sabia. O que? Eu não tenho dinheiro. Por que? Eu vou ser pobre agora. Oh, meu Deus. Não! Minha licença também. Você é uma polícia ruim. Por que isso? Você está abuso a polícia. Eu estou sério. Eu estou sério. Por que? Eu estou sério. Eu vou deixar você ir, certo? Mas você não vai voar isso no espaço. Ok? Eu estava tentando avançar lá. Mas eu desculpe. Eu vi a explosão. Eu estava medo. Você ainda não deveria estar no espaço. Você entende? Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. É a polícia. Eu posso levar meu helicóptero lá. Eu posso ir. Vamos lá. Ok. Obrigado, polícia. cuba meu. Ei. Não se você. Ei, não seja racista. Não seja racista. Você é racista. A polícia é racista. Não sei. Ah ah ah, faria crazy bitch Glicia chata mano Me deram muito é de 50 mil desgraçado cara Giz? Porque é cobre De um cara que eles tomam uns 300 mil Tem que sacar dinheiro pra processar o diamante cara Não pode voar né Não pode voar né Não pode nem andar de caminhão por ai Comprei licença de caminhão Tudo isso não deixa passar por nenhum Ah não caminhão não serve aqui não cara Caminhão não serve Você vai morrer pra bandido Não vai ser preso Não consegue fazer nada Eu acho que a gente não é bandido Você não é bandido? Você é bandido é? Não A gente matando os cara lá A gente tava ajudando eles Ah aonde compraram as armas cara Lógico de armas do serviço Entendi Com pistola vocês estão matando cara? O MP5 Cara vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Quanto que custa Pra comprar arma aqui? A licença é 10 mil A arma defesa Tem um cara ali em baixo Tem um cara ali em baixo Tô confiando em Tem um cara Tiago Não te lasse Yourself Tome alguém Go Cães Mão Peraí, peraí Peraí, peraí Fuck you bitch, fuck you bitch Fuck you Fica com medo não cara, ta com um piloto aqui velho Com medo Eu já fui da policia velho Isso não importa se comendo é respeito E la 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 Fuck you Que a policia nos mate do que na frente Meu pedido é livre nesse set Nesse mundo também Cadê quem ta ali embaixo cara De carro Mini cara, olha o Mr Bean He, Mr Bean Mr Bean Mr.Bin! Mr.Bin! Vamos tocar o terror nele Trabalhar Vamos mostrar pra ele como que ia trabalhar Você está abriendo o punches Por que você está abriendo? O que é Mr.Bin? O que é Mr.Bin? Mr.Bin! 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 O que você está fazendo aí? O que que eles tão fazendo aqui? Drogas? Ei! Oi! Mr. Ben! Que diabos você está fazendo aqui? O que eu quero? Está com pistola. É não, hein? Está no auto-rover, cara? O que é isso? Vem, não fica mexendo no helicóptero não, cara. Quem mexeu no auto-rover? Vamos daqui atrás? A gente tem que comprar armas, galera. Que que é isso, cara? Explosão ali, cara. Explosão, velho. Posto de gasolina? Ah, explodiu agora. Olha lá, todo mundo morto no chão aí, cara. Que perigo, cara. Ó, vamos pousar lá no aeroporto e comprar armas, velho. Podês! Daqui, 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 daqui. Nossa, o que que eu ia? Entrando só duas pessoas, cara? Entrei, 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 entrei. O carro ali, cara. Veio barulho de... O carro mais rápido do jogo, cara. O carro mais rápido do jogo, cara. O que que foi, cara? Nossa, cara... Caraca, que ferro velho é esse, cara? Está me pintando aqui ali, cara. Polícia! 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 O que? Polícia! Sem nada de errado! Sem nada de errado! Sem nada de errado! Sem nada de errado! Pô de Pia, esse aqui é o mais rápido do jogo, velho Esse carro e o do Flash, cara Eles estão vindo, eles estão vindo? Oh, tem policiais aqui, cara Eles são loucos, essa nunca Deixa eu passar aqui, eles vão achar que ele é o nosso carro, cara Qual o nome desse carro? Eu quero um carro assim GG pra eles, cara Não, pra mim? GG pra eles, cara Abraçaram, velho Que que esses carros? Será que tem alguém? Será que tem carros abertos aqui? Toma São os carros da PM valem bastante Vem ver se tá aberto Corre, corre, corre Corre, vê se tem algum aberto aí Essa aqui, tá aberto Tá aberto aqui, tá aberto aqui Vamos pegar Ah, tem dois abertos aí, cara Não bate em mim, cara Pegar o outro amarelo, cara Pegar o outro amarelo Mas cuidado, hein É perigoso, velho Tá trancado Não, então vai com o policial ali Liga a sirene Vai Shift Shift T, eu acho, cara Shift T, alguma coisa Vamos embora Que derrota, cara? The Flash É perigoso É perigoso O que é? O que é? Falo É perigoso Cheiro Falo É, Tempene , de, o casting Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vabbj Vabbj Coitado do Vila 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 Uma água Uma comida Agora sim Agora ou entramos na vida de bandidagem mesmo? Ninguém tá vendo nada Ninguém viu nada Polícia militar, é? Vamos ver se consigo roubar a galera Vai, 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 vai Yeah Tá aí, galera Eu vou brincar da polícia A luz não tem mais iniciação Tem que estacionar as rodas, galera Tá mal esse carro Tô falando baixo porque o meu microfone tá aberto no jogo, né Ih, não comprei Repair Kit, cara Assim mesmo, cara Você nunca vai pegar a polícia Você nunca vai pegar a polícia Você nunca vai pegar a polícia Run, bullies, run Não, 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 não Opa Dá um olhei neles aqui Falou? Falou já? Nossa, são muito ruins, cara Falou, polícia É COSSE Física Física Eu sou o maior negócio aqui galera Eu sou o maior negócio aqui Agora eu tô com o microfone trancado Tá dando impado 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 Tá dando impado